Se você gosta de ler, se você gosta de aprender coisas novas, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente e vou dar duas dicas especiais de livros pra você. E você já vai entender por que elas são especiais. Acompanhe comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez falando sobre mercado imobiliário aqui no canal do Portal VGV. E hoje eu tô aqui pra poder fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é pra poder dar algumas dicas de leitura pra quem trabalha no setor imobiliário. Então se você é corretor de imóveis, ou se você é empresário da construção civil, ou se você trabalha com marketing imobiliário, ou simplesmente se você gosta do universo imobiliário e quer aprender um pouquinho mais sobre ele, eu tenho duas dicas de livros muito especiais pra você. E aí você deve estar se perguntando, mas por que dicas especiais? O que que esses livros eles têm de especiais? Bom, muita gente tem feito alguns comentários aqui nos vídeos que eu tô postando, perguntando sobre esses livros que estão aqui. Muita gente tá me questionando, poxa, que livro que é aquele que fica atrás de você? Eu tô acompanhando todos os seus vídeos, eu tô vendo que tem alguns livros ali atrás. Pois bem, são os meus livros. São livros que eu escrevi, que eu tive a felicidade de reunir todo esse conhecimento adquirido ao longo dessa jornada, de mais de uma década trabalhando com marketing especificamente para o setor imobiliário. Resolvi compartilhar esse conhecimento pra poder ajudar profissionais, pra poder ajudar as pessoas que estavam ingressando no mercado imobiliário, pra terem mais resultado, pra poderem fazer um trabalho de mais impacto, e principalmente pra poder fazer um trabalho humanizado. como você já deve saber aqui do canal, a gente tem, né, eu particularmente tenho muito essa visão do atendimento mais humanizado, a importância que o imóvel tem na vida das pessoas e a responsabilidade que o corretor de imóveis, que o profissional de marketing, as pessoas que trabalham com imóvel, a responsabilidade que elas precisam ter pra poder tratar sobre esse assunto e lidar com o sonho das pessoas. Então, baseado nisso, eu escrevi esses três livros que acabaram se transformando na trilogia do mercado imobiliário, que ficou tão famosa, e são milhares de exemplares vendidos já pra todo o Brasil. Bom, mas se é uma trilogia, e uma trilogia, ela é composta por três livros, por que que eu vou dar duas dicas de livro? Porque o terceiro livro, que seria a jornada de compra de imóvel, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, ele acabou, ele esgotou. Foram aí milhares de exemplares vendidos, e a editora optou por não fazer mais uma edição desse livro, porque ele foi feito baseado em uma pesquisa que foi realizada com pessoas que compraram imóveis no Brasil inteiro ao longo dos últimos cinco anos. Então, como ele foi feito com base em uma pesquisa, se esse livro fosse reeditado agora, ele estaria repetindo essa mesma pesquisa, e muito provavelmente alguns dados ali podem ter sofrido alguma alteração. Então, a editora optou por não reimprimir esse livro, por não fazer esse livro, e começar a preparar um outro livro, que espere, logo, logo ele vai chegar aí, mas por enquanto esse livro não está disponível. Portanto, se são dicas de dois livros, esses livros são Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo, e Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre cada um desses livros. Nesse livro, Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo, foi o meu primeiro livro. O que esse livro fala? Ele fala sobre a essência da profissão de Marketing Imobiliário. Muita gente que está começando no mercado imobiliário, ou até mesmo gente que já é experiente no mercado imobiliário, tem o costume de achar que o Marketing, ele diz respeito somente à divulgação. As pessoas acham que fazer Marketing Imobiliário é simplesmente você posicionar anúncios, você colocar sua propaganda na internet, e na verdade não, o Marketing é um conjunto de processos muito amplo que envolve produto, envolve política de preço, envolve comunicação, envolve ponto de venda, envolve o negócio imobiliário como um todo. E é justamente isso que a gente fala aqui. É um livro que ele é essencial, tanto para quem é empresário da construção civil, quanto para quem é corretor de imóveis, que está na linha de frente ali, trabalhando, atendendo o cliente, e precisa saber das melhores técnicas para você poder lidar da melhor forma e, consequentemente, extrair os melhores resultados. Então, nesse livro, a gente fala muito sobre planejamento estratégico de Marketing, aqui a gente fala como que você define a verba de Marketing para uma campanha de Marketing Imobiliário, a gente fala sobre estratégias digitais, a gente fala sobre estratégias para venda de estoques, para venda de lançamentos imobiliários, a gente fala sobre Marketing Institucional, e a gente termina esse livro com aquilo que eu acho fundamental, que é como que o profissional, a pessoa, o corretor de imóveis, como que ele se insere em todo esse processo e a importância que tem o atendimento humanizado para que você possa fazer negócios de uma forma muito boa, de uma forma próspera, mas também de uma forma responsável. Eu sou fã da atividade de corretor de imóveis e não seria diferente, por mais que eu estude tecnologia, que eu aplique tecnologia, eu sempre vou defender o atendimento humanizado, porque ele é importante não só para os corretores, mas ele é importante para o cliente que está comprando esse imóvel, e aqui a gente fala também muito sobre isso. Nessa edição, que é uma edição revista e atualizada, a gente fala inclusive também sobre o processo de automação de Marketing. Automação de Marketing, que é um recurso fantástico, que ficou na moda, vamos dizer assim, que caiu nos gostos das incorporadoras, das construtoras, das imobiliárias, e até mesmo dos corretores, muita gente contratando ferramentas como RD Station, Lead Lovers, etc., para poder automatizar. Aqui a gente mostra como que você pode trabalhar o seu fluxo de automação de Marketing de uma forma estratégica para poder conseguir ter mais resultado. Portanto, primeiro livro, primeira dica, Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. E a minha segunda dica é esse cara aqui, que é o Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário, que foi o meu segundo livro, que é o segundo livro que eu escrevi. E o que fala o livro Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário? Ele fala sobre tudo aquilo que você faz a partir do momento que você capta o lead. Então, para quem trabalha com Marketing Imobiliário, para quem trabalha com o mercado imobiliário de uma forma geral, sabe que muitas vezes você faz todo aquele esforço de mídia, aquele esforço de comunicação, você expõe a sua mensagem, você gera muitos leads, você capta esses leads, mas nem sempre esses leads estão no momento certo de compra. ou, eventualmente, eles não estão no perfil de compra daquele empreendimento que você está trabalhando. E o que acontece, infelizmente, no mercado? Muitas vezes, esse lead é perdido, esse lead é descartado. O corretor de imóveis pega, atende, ah, esse lead não tem perfil, ele deixa aquele lead de lado e corre para poder obter outro lead e fazer um outro atendimento. Nesse livro, a gente procura romper com essa corrente. Portanto, tudo aquilo que você pode fazer a partir do momento que você gera esse lead, ele te dá as técnicas para que você possa aplicar. Quantas vezes que você vai falar com esse cliente, que tipo de assunto que você vai falar com esse cliente, de que maneira que você vai se relacionar com esse cliente, até que ele efetivamente possa gerar um negócio para você. Eu tenho muito uma filosofia de que lead é ativo, lead não é passivo, ou seja, lead não é uma despesa, ele é um ativo, ele é um patrimônio da sua empresa. Então, uma vez que você investe, que você coloca lá um recurso financeiro na sua verba de marketing para poder obter esses leads, ele se torna um patrimônio, ele se torna um ativo. E como um ativo, ele precisa rentabilizar para você. Então, a gente tem essa filosofia e a gente entende que todo lead gerado, ele precisa realmente se transformar num negócio, ou seja, através do próprio cliente que vai comprar, ou eventualmente por uma indicação que esse cliente possa te fazer. Mas ele não deve ser desperdiçado. E além desse ponto de vista do negócio, do nosso ponto de vista humano, a gente sempre acha também que é muito importante que você consiga ajudar essas pessoas a comprarem muito mais do que tentar vender para elas. Então, se você é um profissional imobiliário, que vende apartamentos, que vende casas, que vende lotes, terrenos, chácaras, áreas rurais, enfim, se você vende imóveis, a gente sempre recomenda que você tenha um olhar humanizado, e que muito mais do que vender, você possa ajudar o seu cliente a comprar. Se você fizer isso, além de você ter clientes muito mais satisfeitos, o seu resultado, ó, ele vai ser muito maior, e você vai conseguir fazer muito mais dinheiro, gerar muito mais negócios, e no final das contas, todo mundo vai ganhar. Portanto, pessoal, minhas duas dicas de livros, os meus dois livros, que eu tenho tanto orgulho deles, livros que, graças a Deus, eles vendem muito bem, livros que foram muito bem aceitos pelo mercado, e que eu recebo feedbacks diários de pessoas que estão sempre me agradecendo por eu ter compartilhado todo esse conteúdo aqui, e se você tiver o interesse em adquirir, eu tenho uma boa notícia para você, é que a gente fez um combo com esses dois livros, e você pode comprar os dois juntos, com um super desconto e com frete grátis para qualquer lugar do Brasil que você tiver. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde você pode ir direto para o site oficial, e vai ter um super desconto, num preço muito abaixo do que está sendo praticado nas livrarias, você compra direto, você compra com desconto, você compra com frete grátis, ele vai chegar direto na sua casa, e consequentemente, espero aí contribuir para a sua formação profissional, para que você tenha muito mais resultado, e que principalmente, além de vender mais, você possa se tornar um profissional ainda melhor no atendimento aos seus clientes, e possa ajudar muitas pessoas a encontrarem e a realizarem aquele tão sonhado sonho do imóvel próprio. E caso você já tenha lido alguns dos meus livros, eu vou me comprometer publicamente, e vou pedir para você escrever aqui no comentário o que você achou. Você gostou? Você não gostou? Você acha que ele te ajudou? Você acha que o livro é ruim? Escreve aqui, eu não apago nenhum comentário, eu quero saber a sua opinião real, sincera, para que a gente possa melhorar sempre. Caso você já tenha lido, escreve aqui nos comentários. E se você ainda não leu, e está pensando em comprar, dá uma olhada nos comentários, quem sabe aqui não tem alguma opinião de alguém que já leu, que pode te ajudar ou a comprar, ou quem sabe pode formar a sua opinião também para não comprar. É muito importante que cada um tenha a sua própria voz, para que você possa formar a sua opinião bem ao estilo do que é aqui no canal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.